Música Mulher, que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que tem a delicadeza das flores, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa. Amiga é um amor por ser mulher, que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que hospeda no ventre outras almas, a beleza dos filhos que gerou. Que dá asas, ensina a voar, que transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma. Que é guerreira, vencedora, é sempre o tema de um poema. Distribuindo paixão, medice, força, carinho e amor. Mulheres fortes, lutadora. Mulheres conquistadoras, que amam, são elegantes e repretas de inteligência. Mulheres de toda raça, mulheres guerreiras, mulheres sem fronteiras. Para você mulher, tão especial, pois você está sempre a participar do que anoitece uma nação. Feliz dia internacional da mulher. Feliz dia. Feliz dia.